Olá, meu nome é Leandro Baldo, sou coordenador do Colégio Poliado Campinas e professor de matemática. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês a respeito da primeira fase do vestibular 2019 da Unicamp. Como vocês sabem, a primeira fase da Unicamp é composta por 90 questões de múltipla escolha distribuída por todas as áreas do conhecimento. De um modo geral, a prova apresentou o mesmo nível de dificuldade dos anos anteriores. E como já virou uma característica, a prova apresentou também diversas questões interdisciplinares. Vamos agora aos comentários em cada uma das áreas do conhecimento. A prova de História, de acordo com a nossa equipe de professores, se manteve um padrão clássico, abordando temas culturais, utilizando de músicas, imagens e desconstruindo preconceitos, como, por exemplo, a islamofobia. O uso de um vocabulário rebuscado e os longos textos exigiam um nível de atenção maior e elevou o nível de dificuldade da prova. Diferente da prova de História, a prova de Geografia foi avaliada com o mais fácil que os anos anteriores, mantendo seu padrão estrutural com ênfase na Geografia do Brasil. Podemos destacar as questões interdisciplinares que exigiam do aluno um domínio nas mais diversas áreas do conhecimento. Sobre a prova de Português, destacamos o grande uso da interpretação de texto ao longo das questões, que fez uso da inferência de sentidos implícitos, enquanto na literatura exigia a leitura dos livros, a contextualização histórica e a interpretação dos trechos das obras citadas. Ainda na prova de Linguagem, a prova de Inglês vem se tornando cada vez mais difícil, não pela complexidade dos textos, e sim pela qualidade das questões, que vem apresentando cada vez mais questões interdisciplinares. A Biologia seguiu o nível de dificuldade dos anos anteriores, cobrando de leitura de textos a registros fósseis. Usando de uma terminologia técnica, exigiu do candidato um nível de conhecimento de médio a elevado. Assim como a prova de Biologia, a prova de Matemática se destacou por exigir do aluno o conhecimento básico do ensino médio. Os textos eram curtos e traziam para o aluno somente o essencial, tornando a resolução extremamente direta. Bem como a prova de Matemática, a prova de Física estava bastante equilibrada, cobrando bastante conversões de unidades, interpretação de tabelas e gráficos, e também a utilização de fórmulas. A grande surpresa foi uma questão que envolvia a miopia, que reforça o caráter interdisciplinar desta prova. E para finalizar, a prova de Química foi diferente dos anos anteriores, cobrando menos conteúdo e valorizando mais a interpretação de dados e a análise de gráficos. É isso. Um grande abraço, se inscreva no canal e uma boa segunda fase. Tchau! Tchau!